E a gente volta a falar agora sobre a mega operação contra a fraude eletrônica que está acontecendo. A Patrícia Piazza continua por lá, não para de chegar preso, né Patrícia? Exatamente, Natália. Muita movimentação na manhã de hoje aqui na DEIC, né? Essa investigação que começou desde 2021 e teve esse desdobramento agora, a segunda fase da operação que investiga esse tipo de fraude que você disse e também lavagem de dinheiro. O que vai dar os detalhes pra gente é aqui o delegado Maitan Santana. Delegado, explica pra gente que investigação é essa? Se trata daquele golpe do novo número, né? Falso número. Conta pra gente como que tudo começou e sobre esse desdobramento. Bom dia. Bom dia. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio aí da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, mais precisamente o grupo de repressão, estelionatos e outras fraudes, deflagrou, né, da manhã de hoje, a operação Painteres Segunda Fase, que consiste aí no cumprimento de 47 mandatos de prisão temporária e 47 mandatos de busca e apreensão em vários municípios do Estado de Goiás e também um alvo em Mato Grosso e um alvo no Rio de Janeiro. Essa associação criminosa a gente identificou após a notícia crime de uma vítima, né, do Estado de Santa Catarina, em que o golpista, que depois a gente descobriu que estava preso aqui na unidade prisional de Goiás, ele se passou, né, pela filha dessa senhora, que é uma idosa, que é uma digital influencer aí conhecida, e falou que necessitava de um dinheiro e essa idosa acabou fazendo várias transferências em dois dias, que totalizaram aí 125 mil reais e esses seis primeiros beneficiários dessas quantias, eles estavam aqui no Estado de Goiás. Então foi assim que a investigação iniciou, identificou essa associação criminosa e depois a gente apurou também que eles cometiam também o crime de lavagem de capitais. Nós acompanhamos a chegada de dezenas de presos, muitas mulheres, inclusive mulher grávida, mulher com criança, quem são esses presos? Essa operação a gente pode falar que identificou todos, né, então desde o cara que aplicou o golpe, que eu falei que estava preso na unidade prisional, a gente identificou quem adquiria contas bancárias para emprestar, fornecer para esse golpista aplicar os golpes, a gente identificou quem vendia dados de vítimas para o golpista aplicar o golpe e também a gente também fez a prisão também de todos aqueles que emprestaram ou venderam suas contas para que fosse possível esses golpes. Então é muito importante a gente divulgar isso, que às vezes os criminosos, né, que estão no alto escalão, que também foram presos, acaba aí convencendo outras pessoas a cometerem também os crimes, falando que não vai dar em nada, que não vai ter prisão e a gente pode ver aqui que inclusive mulheres que provavelmente entraram nesse mundo do crime influenciadas por seus companheiros ou esposas e estão passando aí por essa situação. Então é crime da mesma forma, então não forneça seus dados bancários para golpe, não vendam seus dados porque você pode ser preso sim. Crime de estelionado. Isso, porque aí você vai ser participe naquele crime que aquele criminoso eventualmente cometer, que na maioria das vezes eles pegam esses dados justamente para praticar golpes, que no caso, na maioria das vezes, é o crime de estelionado. A gente sabe que esse tipo de golpe pode atingir milhares de vítimas ali. A polícia tem um balanço de quantas vítimas foram feitas por esse grupo específico? Não, a gente não contabilizou, né, a gente identificou que teve vítimas no Brasil todo porque a responsabilidade pela apuração do crime de estelionado é do local de residência da vítima. Então, por exemplo, uma vítima do Rio de Janeiro, que a gente identificou, a apuração desse golpe específico está lá no Rio de Janeiro. A gente está investigando aqui, então, a Associação Criminosa e Lavagem de Capitais. Nada impede que a gente compartilhe as provas que a gente tem aqui com cada delegacia responsável por investigar esses mais variados crimes. Então, a gente não contabilizou quantas vítimas, mas foram vítimas pelo Brasil todo. Então, assim, é bem difícil contabilizar. Às vezes, até identificar vítimas é complicado, porque um golpista, em tese, ele pratica vários golpes num dia só. Foi feito o pedido do bloqueio de bens, sequestro de bens, de 7 milhões de reais. Por que esse valor? Explica pra gente. Esse valor, somado, é o valor que todos esses integrantes movimentaram aí no período inferior a um ano. Então, é importante destacar que teve, lógico, alguns integrantes que estão lá na ponta movimentaram bem mais e outros que também foram presos que movimentaram bem menos. Então, mas somando, todo esse valor deu um valor até superior a 7 milhões de reais. Quais os próximos passos dessa investigação? Muita gente presa, muita gente detida, vai ser ouvida, vai passar pra audiência de custódia também. E quais os próximos passos? A gente pretende finalizar esse inquérito em específico, né? Porque ele já está gigantesco e a gente tem que colocar fim nessa fase agora, justamente pra finalizar isso. Consequentemente, se for necessário instaurar outro inquérito, outra investigação, se a gente descobrir novos crimes, novos integrantes, a gente vai instaurar outro inquérito policial. Mas nossa pretensão é relatar esse inquérito em específico e encaminhar pro Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis. Muito obrigada pelas informações. Sóis, Natália, a gente reforça esse alerta, né? Você emprestar conta achando que não vai dar nada pra pegar ali, às vezes, um valor até irrisório. Alguns pegam algo maior, um valor maior ali, mas é crime. É crime de estelionato. A gente mostrou aqui, né? O tempo todo, gente chegando. A gente viu gente com uniforme de trabalho, mulher carregando bebê no colo, mulher grávida. Gente, só a vergonha que se passa diante disso, né? E agora vai ter que responder criminalmente, uma dor de cabeça danada por ter emprestado uma conta aí a criminosos. Ou seja, você também agiu como criminoso se fez isso, né? Eu volto com você. E não adianta falar que não sabe não, viu? Porque da mesma forma que a gente fala desse tipo de crime aqui todos os dias, a gente fala que quem empresta conta também é criminoso. Obrigada, Patrícia. Agradeça também ao delegado. Obrigada, Patrícia.